A Associação do Banco Comunitário está visando o que aqui no Ciparmal de Vida? Marcelo, visa principalmente regularizar a situação das associações. Nós sintamos que a maioria das associações de Maradona tem algumas pendências. E você sabe que hoje, para uma comunidade, através da sua associação, que possa receber algum benefício, é necessário que esta associação, ela estive tudo a regularizar, tudo indígena. Tem muita associação de Maradona? É, Marcelo, olha, eu não tenho conhecimento assim de um ministrado. Eu recebi uma relação com aproximadamente 90 associações, mas eu não sei, sinceramente, eu não sei se todas essas associações estão funcionando. Nós fizemos esta convocação, você presenciou, houve uma presença muito boa, mas eu acredito que todas não vieram, mas nós iremos insistir, nós iremos continuar o trabalho, tanto é que nesta reunião, já ficou marcada uma outra reunião, não são uma outra, mas uma reunião mensal, em todas as primeiras sextas-feiras de cada mês. Então, na primeira sexta-feira, no mês de abril, já vai haver a segunda reunião, e assim por dia. É, dependendo da medida da reunião, vai ter, mas vai ter com certeza, vai ter com certeza. Então, esse é o objetivo, é regularizar as associações, para que elas possam se tornarem aptas a receberem benefícios, benefícios que vão trazer melhorias de qualidade de vida para os moradores, principalmente os moradores da zona rural do nosso município. E a questão da gestão ambiental aí? Vocês estão com a assessoria ambiental, tudo é o negócio da minha família? É bom para o município. Pronto, Marcelo, nós, você sabe que esta questão ambiental é uma questão muito séria, e nós começamos, a administração já começou com este programa da plantação de Palmas, na região do Canindé-Paramonteiro, é o primeiro município a aderir este programa, e a gente pretende realizar um trabalho muito grande da questão ambiental. E esse trabalho, ele vai ser feito, vai ser iniciado principalmente nas escolas, conscientizando os alunos, para que estes alunos possam absorver esta ideia, possam levar para a nossa ideia, e nós possamos melhorar o meio ambiente do mundo, e, consequentemente, melhorar a situação do nosso planeta, e melhorar a qualidade de vida dos que aqui residem. O interessante é que nós assistimos uma matéria com o Luiz, o Luiz, o Tec da Imatécia, antes de não publicar no blog, que está na internet, já foi assistido mais de 150 vezes, o programa da Palma Forrageira, que o Luiz, o Tec da Imatécia, nos apresentou aqui no município, e que próxima semana nós estaremos também colocando no blog, né? Já foi assistido mais de 150 vezes, sem colocar no ar no blog. E hoje, como você presenciou, Marcelo, hoje saiu a matéria, no Diário do Nordeste, na parte regional, falando também exatamente deste programa pioneiro, aqui no município de Paramotir e na região. E esse é o primeiro passo de outros que nós iremos dar nesse sentido que nós queremos, Marcelo, voltarmos programas, voltarmos programas mais para a zona rural, porque você sabe que a zona rural é pouco desassistida, principalmente nesses anos difíceis, em que os invernos têm sido irregulares, e o produtor, o agricultor, ele sofre com a falta d'água, ele sofre com a safra perdida, então ele sofre várias consequências. E a gente tem que ver, Marcelo, que políticas a gente pode fazer, implantar, para que o homem não fique esperando, não fique dependendo somente do inverno. Porque, veja bem, nós pretendemos fazermos uma plantação de palma muito grande no município de Paramotir. Quando estas palmas já estiverem produzidas, já estiverem no ponto de serem cortadas, então nós já iremos pensar na melhoria do nosso rebanho, do rebanho da qualidade, porque você vai ter mais alimentos para oferecer aos nossos rebanhos, que é bovinos, que é caprinos, que é bovinos. Então, só para a gente ter informação, um hectare de palma forrageira, ele alimenta durante um ano 40 e 50 cabeças de galadinha. Então, é um custo bem inferior, bem inferior, e um alimento de boa qualidade. Não precisa usar o piô, nem aquela cama da galinha, top, não precisa, né? Inclusive, pessoal, a gente tem que difundir essa ideia da palma forrageira, que tem que ser feito um bonito trabalho, né? Agora, me diga uma coisa, como é que a Secretaria de Agricultura está se preparando para realmente o decretário de seca aqui no município? Bem, Marcelo, nós já estivemos semana passada participando do lançamento de alguns programas direcionados para o combate à seca, e na próxima semana nós estaremos aqui com os técnicos da EMATES, nós iremos analisar e ver, dentre aqueles programas anunciados pelo governo do Estado, quais os que se enquadram no nosso município, e iremos passar para a edaboração do projeto, ou fazer a divulgação desses projetos. Mas não tenha dúvidas, a administração está preocupada em buscar alternativas para que o âmbito do campo possa conviver com a seca. Também para a Malvinha, Chibaúva, Canapisto, Cacimba Nova, né? Nós jamais iremos ter, Marcelo, aqueles invernos que nós tínhamos há 20 anos atrás. Então a gente, todos nós, todos nós, temos que nos preocupar com a água boa, e temos que aprendermos a convivermos com a escassez da família. Quem não foi chamado, a água boa, a sociedade vai ficar pra se ouro, né? Com certeza, então você tem que aprender a cuidar bem do nosso policial. Tem alguém aqui, pode, a gente não foi chamada. Gente, eu só quero registrar aqui, o bonito trabalho que está sendo feito aqui no Paraná, você tem dentro de tudo, né? Pela Doria, Viva Mar, Pela Meri, a Kézia também, José, quem não foi chamado, quem tiver com bons óculos, as atividades que são realizadas, inclusive a recuperação do sul do Jardim, que tem participação também da agricultura e da infraestrutura, né? E a gente tem que se preparar pra ter que dar. É difícil, né? Com certeza. Com certeza, com essa seca aí vai piorar a questão da sobrevivência do campo. Não tenha dúvida. Mas, Marcelo, você sabe o homem do campo. É um homem valente, né? Ele não vai se dobrar, essa não é a primeira seca, não vai ser a última. E a gente acredita que o homem vai resistir mais uma vez, e vai, e nós vamos ultrapassar esse dia difícil. Para finalizar, no programa de cisternas, pretende atender quantas famílias que não sejam cisternas? Marcelo, nós, no município de Paramotir, já falamos que nos perdem muitas cisternas, e nós, atualmente, já estamos cadastrando todas as pessoas que ainda não têm e que estão procurando, elas estão sendo cadastradas. Nós ainda não temos um número exato. Nós vamos cadastrarmos mais, vamos fazer um levantamento. Eu acredito que, como está sendo feito esse cadastramento, toda família que ainda não tiver a sua cisterna, ela vem se cadastrar. Só aí, depois de terminar esse cadastramento, é que nós vamos ter um total exato de quantas cisternas serão construídas. Guilherme Amar, faça o convite para quem está assistindo aqui a reportagem da TV Paramotir. Vai entrar em contato com o seu familiar, e ele procura quem aqui no Ciclo? Pode procurar a Secretaria de Inícipes, Ficamento Agrário e BEMD, que é a Secretaria de Agricultura, e logo, ao entrar, ao adentrar na Secretaria, vai ter uma recepcionista, e essa pessoa está lá na bilhão. Quais são os documentos? Muito bom. O nome RGCPF e a localidade onde ela existiu. É simples, né? Simples. Não, pessoal, você ia ver com o seu parente, sua familiar e amiga, e ele pede para procurar a Secretaria de Agricultura para poder ter um sistema, né? Já é uma ferramenta a mais para conseguir passar para o estiagem, né? Pena que esse sistema não serve para estiagem. Não serve para jantar, mas o que vem está curtando. Deu ser um bom evento. É certinho. Muito obrigadinho. Eu até agradeço, você. Até o final.